Vagalete, nessa sétima prova de hoje, você vai ter que dirigir um princípio. Vai ter que estourar as cinco mexicas que estão presas no carrinho que estão criando. Será que você está em boa aí, Vagalete? Olha, essa prova, é a você fazer tranquilamente. Vai, vai, Vagalete, vai, Vagalete. Vai, pedal, 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 pedal. Vai ficar cansado, viu? A Vagalete está cansada. E a cidade tem o Japão, nossa, são quantos quilômetros, né? Acho que 16 mil, né? 15 mil, se dá. É muita coisa, é cada um do outro, o Japão. E o Vagalete, a base, em casa de terreiro. E a casa de terreiro, o espeto rético. Vai, 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 vai. A gente, quando eu fui virar, eles foram meus filhos. Vamos lá, pertinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Charada, o que é, o que é, que é feito de leite e rima com beijo. Eu vou repetir, Gugu. O que é, o que é, que é feito de leite e rima com beijo.